Existe no mundo inteiro uma mudança do que se espera de uma TV, uma TV aberta principalmente. Olha, a TV já mudou esse paradigma já há um tempo. Não se espera de TV poucas opções. Espera que a TV, o aparelho de TV, forneça 400 canais. Em segunda parte, espera que esses 400 canais estejam ligados a um qualquer tipo de aparelho que me permita voltar atrás no tempo e ver aquilo que passou ontem, anteontem, semana passada. Ou seja, mudou a lógica de que eu tenho o dia certo para ver a série que eu gosto. Isso é uma mudança. Mas também isso leva a uma outra mudança. A TV tornou-se uma coisa muito mais dedicada à informação, ao direto, ao evento, àquilo que tem que ser partilhado naquele momento ao mesmo tempo com alguma qualidade e por várias pessoas. Isso é interessante. É uma função que existe um grande jogo de futebol, a cobertura de umas eleições, a cobertura de uma catástrofe climática ou não. Isso é o que as pessoas esperam de uma TV e depois esperam que esteja lá uma gaveta cheia de conteúdos que elas poderão consumir a hora que elas bem entenderam. Curiosamente, a ficção, que é uma coisa muito de Portugal e do Brasil, a telenovela, ela enquadra-se perfeitamente aí. A telenovela, ela pressupõe uma finalização todos os dias, vai acontecer alguma coisa com aquela gente que eu acompanho. Então, enquadra-se, ou seja, é no ritmo da vida. Embora, só uma pequena parte, o próprio ritmo das novelas hoje não seja o ritmo das novelas de há dez anos atrás, ou de vinte anos atrás, tudo acontece muito mais. Enfim, há essa evolução, há esse enquadramento, mas talvez não haja, mudando para os outros ecrãs, talvez esse investimento, no caso de Portugal, ainda é mínimo, para não dizer inexistente, produtos e coisas feitas para os outros ecrãs. Ou seja, não chegamos lá ainda. Obrigado. Obrigado.